Beth, eu quero muito te agradecer pelo carinho, pela confiança e eu queria que você falasse para o meu futuro cliente qual foi a experiência que você teve com a minha empresa, desde o atendimento até a entrega da loucura Muito boa, gostei muito, estou de parabéns a todos vocês, estou de novo é tudo Valeu a pena? Valeu a pena muito É diferente? Diferente com você É diferente? Gostou da cartinha? Eu tenho Personalizada? Valeu a pena? Valeu, não há Se prepara, eu acho que hoje você vai dormir sem roupa De hoje